É óbvio que se a primeira jornada tivesse tudo bem, quase que podia ir para casa e deixar isto rolar. É óbvio que há muito a trabalhar ainda, há evolução a ter, há processos a segmentar, há muito. É o primeiro jogo da época, estavam em jogo 3 pontos, caíram para o lado de Fomalicão e parece-me que com muito mérito por aquilo que fizemos. Acho que em termos estratégicos tivemos perfeitos, em termos de união, em termos coletivos, a equipa deu uma resposta fantástica. Depois em termos coletivos, em termos de jogo jogado, acho que fomos muito competentes também. Daí fico satisfeito com o desfecho, como é óbvio, mas ainda há muito caminho para andar, há muito trabalho para fazer e esperemos que a equipa continue a evoluir. Nós sabíamos do grau de dificuldade que estes jogos aportam. Sabíamos que o Benfica vem de uma época em que não ganhou aquilo que gostariam de ter ganho. Sabíamos que clubes como estes vivem e alimentam-se de vitórias, de títulos, e isso acarretava um grau de dificuldade elevado. A verdade é que parece que depois de fazer uma análise, quando olhamos para aquilo que foi o jogo, acho que fomos muito competentes. Até porque concedemos muito pouco ao Benfica e a verdade é que fizemos dois golos e as melhores oportunidades para além destes dois golos, acho que ainda foram do Famalicão. Daí parece-me que é justo o desfecho do jogo. Já agora, se me permite, o ambiente que se criou aqui, falar nele, porque não pode passar em colar tão bem como é óbvio. Está de cheio, adeptos de Famalicão a vibrarem com o jogo, a ajudar a equipa a ir para a frente. Ou seja, espero que isto continue desta forma, porque com certeza vamos precisar deles também. Olha, passa pela análise que fazemos, passa pelo trabalho que é feito pelos nossos analistas, mas passa pelo trabalho e pela preparação do jogo e depois passa por os nossos atletas conseguirem pôr em prática aquilo que lhes foi pedido e aquilo que foi trabalhado. Há jogos que nada sai bem e a estratégia se calhar é melhor, mas é mais um toque na bola, é mais um toque na bola, quer-se meter a bola no gol do contrário, não se consegue, quer-se atrair o adversário, não se consegue. A verdade é que hoje demonstramos que o trabalho foi válido e que os jogadores tiveram a capacidade de o interpretar. Eu, muito sinceramente, o tempo que trabalho com a Aranda sempre foi esta Aranda. Entrei na reta final na última época, mas aquilo que a Aranda me mostrou, é óbvio que uma equipa base estava construída quando eu entrei, mas aquilo que a Aranda e os indiquiladores que me deram a Aranda da época passada caminhavam para esta Aranda. É óbvio que é importante perceber também quem é o Aranda, enquanto pessoa, é óbvio que é importante perceber onde e como poderemos tirar mais rendimento do Aranda, mas uma coisa nunca lhe faltou, foi o trabalho e a dedicação ao clube, e nunca regateou trabalhar em prol da equipa. Por isso, este é o Aranda que nós queremos e acho que o Aranda ainda vai poder crescer mais. Olha, o Zé Du, a imagem de toda a gente, dentro das tarefas que lhe foram pedidas, fizeram todos um trabalho fantástico. E o Zé Du acaba por ter essas características. É um jogador que, quando precisamos de uma primeira fase de ligação, o Zé Du tem qualidade, tem segurança numa primeira fase de ligação, de construção, mas também é um jogador que é muito rápido, é muito intenso, quando tem que saltar linhas para pressionar o adversário. Nesta fase que estava ao jogo, acho que estas características do Zé Du eram adequadas, fazê-lo subir uma linha para pressionar a primeira fase de construção do Benfica, porque o Benfica estava com muita gente entre linhas, com muitos movimentos à profundidade, e era importante que o portador da bola do Benfica tivesse uma pressão a chegar mais rápido, que nos deixasse pensar, que nos deixasse ter tempo e espaço para poder explorar aqueles movimentos curtos ali à profundidade, como muita gente com o Benfica estava a ter. Acho que o Zé Du acaba por desempenhar esse papel na perfeição, e acho que acaba por fazer um gol que é merecido, e ele trabalhou para isso também. Então, vamos lá.